Bora, meu netinho, vamos? Ei, me solta, você não é minha mãe não Ei, tira a mão do meu filho, o que você tá querendo levar ele? Não, eu achei que ele era meu neto Ele tem a mesma mancha de nascença que meu neto tem Ah, você achou, você confundiu Você parece a sequestradora, tá doida? Você queria levar meu filho? Não, moça, não tem nada a ver isso não Deixa eu ver a manchinha dele direitinho É igualzinha que meu neto tem, é muito idêntica Olha, se você chegar perto do meu neto Do meu filho, de novo, eu vou chamar a polícia Você não deveria nem estar aqui Polícia, polícia O que tá acontecendo aqui? Ó, seu policial, essa senhora aqui, ó Queria levar meu filho aqui na porta da escola Essa sequestradora, leva ela É verdade, seu policial, ela chegou aqui me puxando Ah, que bonito, hein É bem esse tipinho mesmo que faz esse tipo de coisa Por isso que nesse país tem tantas crianças desaparecidas Eu vou levar a senhora Não, seu policial, eu só queria ver a manchinha do braço dele É idêntica do meu neto Se desfaçar de vó pra sequestrar a criança Policial, isso é um absurdo Esse tipo de gente não devia estar na porta da escola Vovó, que bom você já veio me buscar Olha aí, seu policial, ó Esse aí que é meu neto, ó A manchinha dele, ó Igualzinha dele, ó Calma aí, um minuto Senhora, pode conferir, por favor Vem cá, menina Deixa eu ver seu braço Mas esses são muitos parecidos Moço, agora tem como você me soltar Olha aí, pra você ver Olha a manchinha dele, são iguais Olha o tanto que eles são parecidos Meu Deus, mas o que que tá acontecendo? Ei, mas eu te conheço Era você que tava aqui no dia que eu tive meu filho Você não lembra de mim não, moça? Eu te conheço também Você tava aqui no dia que meu netinho nasceu Mas, Samara, você tem certeza que ninguém percebeu, né? Sim, eu tenho certeza A mãe morreu no quarto e a avó não sabe que é gêmeos E além do mais, a avó é pobre Você tá fazendo um favor pra essas crianças? É, desculpa Eu não tenho tempo agora pra falar com vocês, tá? Não tem como E... Moça, eu realmente preciso ir, tá? O hospital tá cheio Não tem como eu ficar aqui agora Não, peraí, tá? Peraí só um pouquinho que meu celular tá atacando Alô? Meu Deus, eu não tô acreditando nisso Não, tá bom Tudo bem Eu vou avisar aqui, tá? Dona Beth O resultado do DNA das crianças deu positivo Eles são irmãos Mas, meu Deus, eu não acredito Como que pode? Eu preciso ir, tá? Não, não, não Não, policial Elas caras de alguma coisa Você tá aqui não Eu só queria ajudar vocês Foi o melhor pras crianças Eu juro Do que você tá falando? A filha dessa senhora morreu do parto E ela não sabia que eram gêmeos E já você... O seu filho faleceu no parto E eu pude dar um futuro melhor pras duas famílias É, mas isso justifica você separar uma família? Então ele não é meu filho Mas por que você fez isso comigo? Você não podia fazer isso Você confessou o crime Você vai estar presa Na delegacia Me desculpa, me desculpa Só que dá o lucro melhor Ai, minha filha Não vai embora não, minha filha Por favor Ai, como eu vou sentir sua falta Minha filha Meu Deus do céu Meu filho Ai, meu neto Ai, meu amor Vai cuidar de você Meu amor A gente já pode entrar? Meu Deus Os dois são meus netos Vem cá, na vovó Por favor Ai, meu Deus Ai, que coisa mais linda Ai, meu Deus Eu não sabia que a minha filha tinha tido gêmeos Nossa, eu tenho tanto tempo pra recuperar Ai, meu Deus Não, não Pelo amor de Deus Ele é meu filho Não tira meu filho de mim Quanto dinheiro você quer? Eu tenho muito dinheiro Eu posso mudar a sua vida Quanto que você quer? Eu não quero dinheiro, moça Eu só quero meu neto Eu só quero o tempo perdido Que é meu neto Por favor Ele é o pessoal mais importante Da minha filha Por favor Não tire ele de mim Nunca faltou nada pra ele Nunca vai faltar Não leva ele de mim Por favor Meu filho Pelo amor de Deus Não podem levar você Meu filho Eu preciso muito conversar com a criança Então tá bom, meu bem Vamos lá conversar Vovó Uma proposta? Uma proposta? Uma proposta? Como assim? Pode falar Olha, essa confusão não é culpa nossa E muito menos das crianças Então faz assim Olha, você pode continuar criando ele Mas assim, eu quero que os dois convivam junto E cresçam juntos E eu queria que não separasse os dois nunca Sim, claro Com certeza Isso também é minha vontade Olha, interferiram na vida dos meninos Mas a gente tem o poder de mudar isso agora E dar a oportunidade dos dois terem uma nova família É Beth, né? Beth, muito obrigada Eu acho que se a gente unir A gente vai conseguir criar crianças maravilhosas Eu tenho certeza que sim A gente vai conseguir estar aqui